Pra quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Alô meu parceiro Tonival Bota a marcha reduzida, que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpe, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidando, tão jogando o rabitão Bota pra atorar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidando, tão jogando o rabitão Bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, corta pra esquerda Fuma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não limpo, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra torar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando rabidão Bota pra torar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riva, chama na pressão As nega tão endoidado, tão jogando rabidão Bota pra torar, bota pra tremer As nega tão rebolando, deixa o grave bater Puxa pra riba, chama na pressão As nega tão endoidada, tão jogando rapidão